Bom pessoal, esse vídeo é um experimento desse professor aí, o Franz DeWall. Ele é um professor de comportamento de primatas da Universidade de Emory, nos Estados Unidos. Ele fez um experimento com dois macacos-pregos, que são pagos de forma desigual. Os macacos gostam muito da uva. A uva é o alimento preferido deles. E eles não gostam muito do pepino. E aí, esse experimento foi feito pelo cientista, né, para saber qual era a reação deles quando eles eram pagos desigualmente. O estudo consiste na cientista dar uma pedra para ele, ele devolve a pedra e recebe como recompensa o alimento. Aí, na imagem você pode ver, o macaco da esquerda vai receber o pepino e o da direita vai receber a uva. Nessa imagem paralisada. Agora vamos ver a reação deles. Ela deu a pedra, recebeu de volta e ganhou o pepino. Ela deu a pedra. Da direita. Recebeu a pedra de volta. Ela dá a uva. Aí ele vê o que ganhou a uva. Agora ele vai na pedra, devolve rapidinho e ganha o pepino. Ela dá a pedra, ele devolve o da direita e ganha a uva. Agora é da esquerda. Ele pega a pedra, aí ele vê se tem alguma coisa errada, bate a pedra, hesita em devolver, devolve e ganha o pepino. Ele nem come mais o pepino. Aí da direita, ganha a uva. O uva e a pedra. Não a uva. Agora vamos passar esse vídeo pra frente, pra mostrar pros políticos porque que a gente tá tão revoltado assim nas ruas, né? Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço.